Entre as convivas desta mesa do Senhor Não haja nunca diferença e divisão Mulher e homem são imagem do Deus vivo Por Ele feitos para a vida em comunhão Mulher e homem não vivemos separados Pois Deus nos fez uma só carne pelo amor Incorporados a Jesus pelo batismo Formamos hoje o corpo vivo do Senhor Entre as convivas desta mesa do Senhor Não haja nunca diferença e divisão Mulher e homem são imagem do Deus vivo Por Ele feitos para a vida em comunhão Mulher e homem temos bons complementares Essenciais à construção do mundo novo Mas em direitos e também em dignidade Somos iguais e caminhamos como um povo Entre as convivas desta mesa do Senhor Não haja nunca diferença e divisão Mulher e homem são imagem do Deus vivo Por Ele feitos para a vida em comunhão Nossa missão como discípulos de Cristo É proclamar ao nosso mundo dividido Que as divisões são consequência do pecado Mas o Senhor quer o Senhor Mas o Senhor quer o seu povo reunido Entre as convivas desta mesa do Senhor Não haja nunca diferença e divisão Mulher e homem são imagem do Deus vivo Por Ele feitos para a vida em comunhão